Olá galera do canal da Pestubers, estamos aqui para mais um vídeo do quadro DR Apresenta e eu já chego pedindo para você subir seu like aí que vocês estão esquecendo de subir o like. E além disso, quero aqui apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o grande Tio Metal, tá rapaziada? Já conheço essa fera aí, há alguns anos aqui do YouTube, já é bem antiguinho aí no YouTube, YouTube de eFootball e hoje você vai conhecer ele aqui com a gente, conhecer um pouco da história do canal dele, um pouco da história de vida dele também e eu já peço para você se inscrever lá no canal dele, o link do canal dele está na descrição do vídeo aí vai lá e conheçam a fera mais a fundo né, porque você vai conhecer ele um pouquinho aqui, vai conhecer um pouquinho da história do canal dele também e se você gostar, vai lá e conheça as lives dele, vídeo que você vai conhecer um pouquinho aqui Primeiramente, Tio Metal, obrigado aí por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo cara Eu que agradeço DR pela oportunidade aí né, de estar participando desse quadro aí eu já acompanho há bastante tempo aí seu canal também né, desde a época que tu fazia a PEC lá que tinha as bolinhas pretas que geravam lá, eu já te acompanho, já te acompanho já tem muito tempo mano e já sou jogador experiente também, já joguei praticamente todos os jogos aí do E-Football, Pro Evolution né, 42 anos já né, estamos antigos aí, já estamos virando de tio, já estamos quase virando um vovô do E-Football E aí mano, primeiramente para a galera poder conhecer, qual é seu nome, idade Então DRzão, meu nome é Juliano Lemos, eu tenho 42 anos, sou morador aqui do interior do Rio de Janeiro Moro em Itatiaia, fica próximo à Volta Redonda e Resende Moro bem, moro bem É, moro próximo aqui do Parque Nacional do Itatiaia né, o parque nacional mais antigo do Brasil aqui É, aí eu tenho 42 anos né, sou solteiro, aí faço live, o meu canal já tem aí uns 4 anos aí mais ou menos Só que eu comecei firme mesmo fazer live aí tem uns 2 anos Porque antigamente eu só gravava assim live e jogava entendeu, jogava ali Mas não era live assim, de live não, era só vídeo que eu colocava assim Fazia uma live assim, gravava e jogava pro canal né Aí foi indo, passando o tempo e o canal meu começou aí foi por conta de que eu fui criado em locadora né Joguei muito em locadora, esses rodoviários, fliperama de rodoviária Daí como aqui onde eu moro aqui não tem mais locadora né Aí eu abri o canal mais pra reviver essa nostalgia aí das épocas de locadora, de fliperama né Gostava muito de, antigamente a galera aqui de onde eu moro aqui a gente se reunia na casa de um amigo Fazia uns torneios do International Super Star Stalker Deluxe Não sei se tu já foi jogar esse Então aí o canal meu foi mais por conta dessa nostalgia aí né cara, dessa época Porque eu não vejo, eu não tenho mais graça assim pra mim ligar o videogame e jogar sozinho Eu acho legal a resenha com a galera né mano A galera tá vendo ali, participando Então o canal meu foi criado nesse intuito aí de mais de tá revivendo Essa nostalgia aí das épocas de fliperama e locadora né Que aqui onde eu moro aqui não tem mais, não sei Aí onde tu mora aqui acabou Tá extinguindo mesmo A galera mais... Pode falar, pode falar Então a galera mais é, hoje em dia mais é a parada de Android né A galera joga pelo Android E hoje a facilidade em ter um console, um videogame em casa Hoje é muito mais fácil né Na minha época já era difícil Era uma amiga que dava só que tinha o Playstation Aí a galera se reunia na casa dele lá pra ficar jogando Ou então em locadora né Cada um fazia uma vaquinha A gente jogava cara Ia jogar numa locadora lá o Deluxe Aí cada um dava, era 50 centavos a hora Aí juntava em 6, 7 amigos Cada um dava 50 centavos E jogava 7, 8 horas Começava a 1 da manhã É, 1 da tarde Ia terminar lá pelas 8 horas da noite Aí fazia um campeonato E assim foi E assim eu criei o canal nesse intuito né De tá trazendo essa Essa nostalgia das épocas de locadora Caramba cara Tu lembrou bem locadora Hoje em dia eu acho que Existe mais Pode até existir mas é Pouquíssimas que você acha Ainda mais assim com Hora de videogame pra tu poder jogar Ó tanta Hoje se tiver deve ser o que Um play 5 Deve ser 5 reais Meia hora Se ainda existir até hoje É muito raro você encontrar Aqui também Curti muito tempo de locadora E realmente era Ó bateu até saudade aí Você falando aí Bateu até saudade É época de locadora aí Que a gente ficava Horas e horas jogando cara Agora aqui É Né Nome do canal cara É Tio Metal Ou Tio Metal mano Então cara Essa é uma parada Engraçada aqui O que que acontece Tem um amigo meu Que tinha um canal Eu nem sei se ele tem Mas acho que ele Encerrou as atividades Aí ele fazia uns torneios Né cara Do 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 PES Acho que era do PES 20 Fazia uns torneios Aí o meu canal No início Ele se chamava Metal e Futebol Porque eu sou Eu gosto de rock né Aí o primeiro nome Que me veio na cabeça Assim foi Metal e Futebol Aí Quando ele ia montar Os campeonatos lá Cara Ele achava meio estranho Como é que eu vou botar Seu nome assim Metal e Futebol Aí como eu somei coroa Já né Ele começou a me chamar De Tio Metal Tio Metal É Tio Metal pra cá Aí eu falei Ah porra Aí eu falei Pô já Metal e Futebol Tá meio estranho Aí eu resolvi botar Canal Que é Resolvi colocar Tio Metal né Como eu já tô Com mais de 40 anos Né E a parada do Do Tio aí Aí acabou pegando E eu botei esse nome aí Foi Era até o Tio O Squad né Que tinha um canal Aí foi Por causa dele Mas por causa dele Que ele começou a me chamar De Tio Metal Tio Metal Eu acabei Acabei colocando aí No canal Esse nome né Mais por intermédio dele Pegou né Pegou Legal Todo mundo chama Agora E acabou ficando Né Esse nome mesmo Aí Acho que eu nem pretendo Mudar mais Era um nome muito grande Né Aí esse aí Tá mais homogêneo Tá um pouco mais Fácil de falar Nesse Metal Você já deu uma pesquisada No Youtube Pra ver se existe outro Do Metal Ou Não Eu não achei Esse nome Der Não achei Ah então isso é bom É É Achei milhões De Tio 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 Agora Tio Metal Esse acho que é o primeiro Mano Entendeu É Eu não Eu não achei Cara Tem vários aí Você pode ver aí Tio Tia dos Games Tio dos Games Agora Tio Metal Não tem mano Então aí Já é Primeira dica aí Você já Já seguiu É um nome Que se a pessoa Escrever Tio Metal Já vai aparecer você aqui De primeira Muito bom Tá certinho E agora nós estamos vendo aí Passando de fundo Uma live dele A última live que ele fez É Como é que funcionam as lives No canal mano Tem dia certo pra fazer Tem horário certo É quando dá Como é que funciona mano Então Der É assim A princípio Os horários das lives Do meu canal Ele É Eu faço dia sim Dia não O certo é assim É esse Dia sim Dia não Eu faço assim O horário das minhas lives São depois do almoço Começa Entre onze e meio dia Mais ou menos E aí eu toco É umas cinco Seis horas de live Quatro horas É bem desgastante E às vezes Quando eu chego do trabalho Eu faço mais umas duas Três horas À noite Aí quando eu faço À noite É depois das dezenove Começa às dezenove Dezenove e meia Aí faço até dez horas Porque pra mim É cansativo Fazer live todo dia Porque eu trabalho Dia sim Dia não Aí tem dia Quando eu vou trabalhar Eu acordo às cinco Mas geralmente O certo mesmo Das lives do meu canal É dia sim Dia não Das onze Até às três Até às quatro Da tarde Às vezes eu toco Um pouquinho mais Assim Entendeu Então resumindo Você trabalha Todo dia então Quando você está de folga Você está trabalhando Com eFootball Quando você não está Trabalhando com eFootball Você está trabalhando fora Tem que ter pique É isso aí Eu estou até evitando Muito de fazer live À noite Porque às vezes Você chega estressado Do trabalho Não consegue se concentrar Às vezes tu fala Coisa que não deve Na live Entendeu Porque tu já está estressado Já chega cansado Dormiu mal Entendeu Mas geralmente O horário certo mesmo É dia sim Dia não Das onze Até às três Da tarde Mais ou menos Entre quatro E cinco horas De live Que eu faço Caramba Interessante Parabéns E sobre falar Besteira na live Você começando a live Bem Sem problema nenhum Jogando eFootball Você já sai puto Imagina tu começar puto Eu sei como é que é Que tem gente também Que eu começo Rolado também Também aparecem umas pecinhas De vez em quando No chat Não sei se acontece contigo Que também Nem fala Estressa É complicado Você pelo jeito Tu faz pelo PS5 Correto? Isso No começo do canal Eu comecei pelo PS4 Aí como o PS4 meu Já tinha quase sete anos Aí eu ia fazer a live Fazer aquela Aquela barulheira Parecia que ia voar Isso Uma turbina de F15 Decolando Aí eu juntei uma grana Levei dois anos Como o nosso país O videogame é muito caro Eu fiquei juntando uma grana Durante dois anos Consegui Comprar Comprei o PS5 Comprei essa cadeira Gamer aqui também Com a ajuda de um amigo Também me ajudou Deu uma fortalecida Aí A live Agora eu estou fazendo Pelo PS5 Mas antes era PS4 Tem mais ou menos Uns cinco meses Que eu faço live Pelo PS5 Boa E essa câmera É a câmera do PS5 É a câmera do PS4 É o que? A câmera que dá live Ah, dá live? Não Dá live É a da live É do PS4 ainda Eu não comprei A do PS5 Porque Futuramente Eu pretendo investir Em alguns equipamentos Aí eu não vejo Muita diferença Dessa do PS5 Para a do PS4 Entendeu? Que aí Quando eu tiver Montar Futuramente Que eu for montar Tiver uma grana Para comprar os equipamentos Um computador E tal Aí eu tenho a capacidade De botar uma câmera Um pouco melhor Porque essa do PS O PS5 Ele não aceita Outras câmeras Ou é do PS4 Ou é do PS5 Isso Tem essa É restrito Essa parada da câmera Infelizmente E parabéns Era outra dica Que eu ia passar Para você E você pensar Em melhorar a qualidade Não que a qualidade Esteja ruim Mas é O público gosta De quando é inscrito Aparecer na telinha Ah, fulano acabou De se inscrever Do cara doa Aparecer isso aí Só você com o computador Com a placa de captura Mas é assim Você está com o pensamento Certo, mano É Pensando em melhorar A qualidade Da sua live Dos seus vídeos É Mas já está muito boa, mano Se for comparar Com uma live de PS4 Se você comparar Com uma live sua De PS4 Comparar com essa daí Hoje eu tenho certeza Que a qualidade É bem melhor Do que era Bem melhor Do que era Nem se compara, mano Antigamente no PS4 A gente fazia live Aí Eu usava Para você ter noção Cara Eu usava um fone Daquele branquinho Sabe De camelô Eu usava um fonezinho Daquele Aí ficava uma chiadeira Do caralho, mano Aí a galera Porra, mano A live está toda zoada Mas os caras Curtia aí Assistir Entendeu Mas é Que eu falo Para a galera Tu quer montar Tem um canal O que o YouTube Mais preza É pela qualidade Para ele poder Entregar o teu conteúdo Que tem que ter Uma qualidade boa De áudio e visual Até o teu público Ele gosta de ver O teu desenvolvimento E nos equipamentos Eu fazia live também Antigamente Era uma televisão 32 polegadas E tinha um risco Assim na vertical Aí eu comprei Aí eu comprei Um monitor agora Que é um monitor gamer Também De 165 É Um monitor aqui Cara Acho que é 165 hertz Entendeu É Que dá uma qualidade Melhor também Até para o eFootball A velocidade do jogo Melhora também Aí a ideia é essa Sempre está melhorando Né Senão tu fica Para trás Né É Infelizmente Acaba ficando Para trás mesmo Mano Da onde que surgiu Assim para você A ideia De você começar Com lives Cara Ou você já Criou o canal Para fazer live Não Então Eu comecei O primeiro jogo Que eu fiz em live Foi o eFootball 20 Se não me engano Só que Não era em live Eu gravava E colocava No notebook E jogava Entendeu Aí E eu também Eu não trago só EFootball também Eu trago outros jogos Também Já zerei Também Já zerei Já zerei The Last of Us Porque o eFootball Cara Sinceramente Para tu estar trazendo Live dele direto Aí se estressar Tem vezes que O jogo está sem conteúdo Aí No começo do canal Aí Eu já joguei Também Raiden Assassin's Creed Eu cheguei A ficar 3 meses Sem jogar EFootball Quase que eu parei Eu cheguei A desanimar Com esse jogo Fiquei 3 meses Perdi bastante público Aí depois A galera Foi me incentivando Não Volta É assim mesmo O pessoal passa Passa raiva no jogo E tal Aí De tanto que eles pediram Eu acabei voltando Acabei voltando Com o eFootball E agora Pretendo não parar E eu não pretendo Parar assim De jogar o eFootball Assim Porque É um jogo Que traz mais público É um jogo Que tem altos e baixos Ali Tu estressa na live Às vezes Fala coisa que não devia Não sei o que já aconteceu Contigo De tu se arrepender Assim Às vezes tu Que o jogo Cara Esse jogo aí Cara É um Tem Galera É um acusando o outro Mas na verdade O maior vilão Dessa porra aí Pra mim é a Konami É o servidor da Konami Que atrapalha tudo Um joga de lá Tua internet está pesada Um joga de cá É a tua Que está fazendo live Mas o que pesa Mesmo o jogo Pra mim É o servidor O servidor do jogo Por não ser um servidor dedicado É complicado Mas Eu concordo Que o maior vilão É a Konami Mas também tem muito Cara que joga no Wi-Fi De sacanagem Porque Já não tem um servidor dedicado O cara ainda quer jogar via Wi-Fi Mano Aí meu irmão Tirando os caras que pesa De sacanagem Mas concordo com você Que o maior vilão É a Konami Por não ter Um servidor dedicado E você disse que Você fazia outros jogos Ou você faz Não Não faz mais? Faz ainda? Como é que é? Não Faço Faço Eu faço outros jogos Assim É quando O E-Football Eu vejo que ele está Meio morto Né cara Aquela atualização Semanal ali Que já está Meio rotineira Aí Igual mesmo Mês passado Aí eu terminei O Tomb Raiden 2 Como tu pode ver aí Nesse link aí É Eu zerei esse Tomb Raiden 2 Em live aí Mas às vezes eu paro Às vezes eu volto Mas o carro-chefe mesmo É o E-Football Não tem jeito É o que traz público Pra trazer público Desses jogos aí Que não seja o E-Football Só você fazendo vídeo Mano Fazendo vídeo É Como tu Quando tu começa a fazer vídeo Dando dica Aí o YouTube A própria plataforma Começa a te trazer Público de fora Do teu nicho Mas de vez em quando De vez em quando Eu trago outros jogos Isso aí Não fique preso Mano Uma dica pra você Não fique preso Só no E-Football Não fica preso Só no E-Football Porque Você ficar preso Não só no E-Football Qualquer outro game Também Você ficar preso A só um jogo Cara Eu falo Pra experiência própria Que quando lançou Aquele E-Football Naquela 0.9 Eu quase perdi o canal Cara Tentava trazer outra coisa Ninguém curtia É Um arrependimento Que eu tenho com o meu canal Um arrependimento Que eu tenho com o meu canal É esse De focar em um jogo só É merda com o E-Football E acaba É um É um caminho sem volta Né Der O E-Football E eu lembro Eu lembro Quando tu Eu assistia Eu tava lá no trabalho Eu assistia tu jogando O Typhoon Filter Eu acho que tu chegou A jogar o Typhoon Filter É jogão Eu joguei esse jogo aí também Mas não trouxe em live Mas já joguei ele Mas igual você falou O E-Football Quando tu começa a trazer ele Aí tu bota outro jogo Aí tu perde o público teu Pra outros canais Ou os caras param de vir Então é meio complicado É um risco que tu corre Né É um risco que tu corre Muito grande Isso é não só com o E-Football É qualquer outro jogo também Se você focar só em uma Acaba Você conquistando um público Desse jogo E quando tu trouxer outro Acaba dando ruim Você falou de público aí Hoje Quando você faz live De E-Football Qual a média de público Assim que bate Mais ou menos Então Der Quando eu faço a live Que no meu horário Que é das 11 Até as 3 Eu chego a botar 25 30 30 e poucas pessoas Tem vezes que eu chego A botar 40 É difícil chegar nos 50 Porque tem muita gente Fazendo canal E tem pessoas Que são mais antigas Que já tem o público deles Que é uma coisa Que a gente tem que respeitar também Mas melhorou bastante Depois que eu botei o PS4 Deu uma melhorada aqui Comprei o monitor Aí deu uma melhorada no público Mas a média minha É de 20 a 30 pessoas Mais ou menos Isso aí E quando você traz Estilo Tomb Raider Média de público Que fica assim Mais ou menos Ih Der Aí cai pra 5 Cai pra 4 3 pessoas Cai demais Isso que é o ruim Aí acaba com a tua retenção Cara Aí tu traz o jogo Daí acaba com a tua retenção É E sem falar Que quando tu tá Igual Quando eu tava jogando Esse Esse Tomb Raider Aí eu tenho os grupos De Whatsapp Que eu coloco os links Aí a galera Vem no chat E aí tio Cadê o eFootball Cadê o eFootball Aí tu Tu vai se explicar Pro cara Ah mano Eu tô me Desestressando um pouco Aqui Fica até difícil Tu chegar E explicar Essa situação Aí O cara fica ali 10 segundos Ali e vaza Só quem gosta mesmo Do jogo Que fica É É complicado É difícil É muito difícil Cara É Mas pelo jeito Tu curte esses outros jogos Né Tu não curte Só o eFootball Né Então Um jogo Que me deu Bastante público Na época Foi o The Last of Us 2 Quando eu Zerei ele Eu cheguei a botar 10 15 pessoas Assistindo Porque é um jogão Também Né Cara É O The Last of Us 2 Eu cheguei a zerar ele Duas vezes no canal Eu zerei no PS4 Aí depois eu migrei Pro PS5 Aí quando saiu pro PS5 Falei Não Tem que trazer essa porra De novo Cara É É um jogão Aí trouxe Porque aquele jogo lá É show de bola Né Cara Muito bom É muito top Aí vamos aqui Você posta vídeos Também Já posta pouco Posta pouco Vídeo Por que que posta pouco Vídeo Mano Tempo Não tem ideia Pra postar É o que mano Então Der Antigamente eu postava Uns vídeos aí Mas o Youtube Não entregava Sabe Dava 50 40 visualizações E O que que acontece Eu também tenho pouco tempo Pra gravar vídeo Porque eu tenho Meu trabalho Acordo cedo Ou eu faço a live Ou eu gravo vídeo Entendeu Se eu deixar de fazer a live É mais por causa De tempo também E porque Eu desanimei Porque eu não tava Tendo muita retenção Aí Eu fiz Eu gostava de fazer vídeo Subindo pra primeira divisão Às vezes eu enfrentava Igual eu enfrentei O Futefácio Aí também Enfrentei outros jogadores Do EFootball Mas não tava dando Muita retenção Esses são os que dão Mais retenção Mas eu acho Que é errado Da minha parte também Porque tem que ter Eu não tive paciência Né cara Você tem que ter paciência Eu acabei Perdendo a paciência E dá pra entender Cara Eu entendo também Porque É fogo tu postar um vídeo E dá 50 visualizações 30 10 visualizações É triste E ainda mais você Que não tem tempo Eu também Quando trabalhava fora Também Com canal Também Eu não tinha tempo Mas eu ficava Sem dormir Pra poder postar Eu acho que Muito do meu canal Crescer um pouquinho Foi por causa disso Aproveita Você faz muito jogo Em live Você disse Faz 5 horas de live Normalmente 6 horas em live Pra poder até Movimentar seu canal Um jogo Que foi Porra Foi um jogaço Quarto jogo E posta O canal Salva o jogo E posta Você sabe que no PS5 Dá pra tu salvar Mesmo tu estando em live Dá pra tu salvar o vídeo Sabe né É Eu cheguei a salvar Eu tenho uns salvos aqui Eu preciso postar eles Arrumar um tempo Pra postar Tem jogo Jogo aqui Partida que eu faço também Aqui Do eFootball Tem aqui É que eu não arrumei tempo Ainda pra poder postar Eu fico Meio cansado do trabalho Aí eu chego Eu olho pro videogame Vou ligar Pra fazer o vídeo Eu acordei 5 horas Eu chego a noite Já quero logo dormir É triste Mas aí salve Um pack open Às vezes tu faz um pack open Tu dá uma mitada Salva Posta também Você não precisar Porra Acabou a live Ainda tem que gravar Editar Tudo no seu tempo É só uma dica mesmo Porque o vídeo No começo Ele começa não dando Muita visualização mesmo não Mas se o YouTube Ver que tu tá mantendo Uma constância Ele começa a entregar E com o tempo Vai subindo Eu mesmo A maioria dos meus inscritos É de vídeo Nem de live Claro que ganha os inscritos Em live também Mas em vídeo Você ganha mais Você usa aqui também A aba comunidade Aqui Usa Usa aqui Tal Boa Sim Sim Eu faço bastante Eu dei uma parada Mas eu fiz bastante Bastante poxa Nessa aba da comunidade Entendeu Em relação ao e-futebol Outros jogos Eu fiz bastante Eu continuo fazendo Essa aba É que eu dei um tempo agora Mas eu pretendo voltar Mano Essas abas aí também É uma ferramenta boa Para trazer um público Já veio público Dessa aba ferramenta Para mim já também Pessoas que acharam ali Viu a aba Pô eu vi lá O teu post lá E tô assistindo A tua live aqui É raro Mas acontece Traz um certo público sim Aí Outra aqui Playlist Você tem aqui As playlists Do futebol 23 Já abandonou As playlists Já 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 Deu um Tô focado só na live É Que me Porque aí Chega uma galera aqui Querendo porra Mano Quero ver a live dele Do e-futebol 24 Do e-futebol 25 Não tem Entendeu E a playlist Ela querendo ou não Ajuda Eu sei que é trabalhoso Mano Porque porra Mexer com esse bagulho De playlist É chato Eu mesmo não gosto não É chato Mano É chato Mas Uma parada que deixa O canal organizadinho Também Cara Essa Na verdade Essa playlist Minha é bem Antiga Quando eu tava No PS4 Ainda Thumbnail Minha Eu não sabia Tanto que hoje Eu ainda continuo Fazendo pelo celular Eu faço Eu faço Thumbnail Pelo celular E tem umas aí Que tão maneiras Outras Não tão Eu já excluí Bastante Tem live Antigamente Que eu excluí Porque tava com Thumbnail Porque a porta Do teu canal O carro-chefe Do teu canal É o visual dele Isso aí Às vezes as pessoas Entram Vê uma Thumb Maneira Uma coisa Chamativa Acaba Te trazendo Público Através Do visual Do teu canal Com certeza Essas Thumb São você Que faz Todas elas Então O que que acontece Essas Thumb O Rian Ele que faz As suas Thumb Não é isso? É ele mesmo Então Umas Thumb Antigas Ele tava fazendo Pra mim Aí Eu comecei A aprender Aí eu começo A fazer Eu faço Pelo próprio Celular As Thumb Minha Tá certo Eu faço Pelo celular Pego A atualização Semana Essa de fundo Tu vê É do eFootball É a nova Do eFootball 25 Aí eu pego Eu pego A atualização Semanal Da foto Dos jogadores E eu mesmo Crio a minha Thumb Eu mesmo Pelo celular É difícil fazer Dá mais trabalho Tá muito boa Se eu fizer A minha Pelo computador Eu fazer Pelo computador Não vai ficar Boa Igual essa aqui Não A minha É uma merda A minha É ruim Eu sou muito ruim Essas Thumb Eu faço Pelo próprio Celular Pelo próprio Android Uma ou outra Que tem aí Que era o Rian Que tinha feito Pra mim E que faz A sua Thumb Tamb Aí como eu comecei A aprender A fazer Eu falei Eu mesmo Vou fazer Porque Às vezes Eu tô lá No trabalho Horário de almoço Eu pego Eu pego E já dou Adiantada Na parada Da Thumb Parabéns Parabéns Até aproveitar Pra contar A história Pra vocês Antes da gente Continuar Com ele A gente tava Na resenha Antes Eu olhei Pra ele Falei Mano Esse gatinho Que tá do teu lado É meio Nutella Aí ele foi E contou a história Conta a história Desse gatinho Nutella Pra galera Esse aqui é o mascote Do canal Tem mais uns Três ou quatro Ali Geralmente Quando eu faço O momento Não sei você O momento De mais descontração Durante o eFootball É quando tem os PEC Não tem outra Pra tu se divertir Pra tu sair Mais sair Daquela rotina Que é um jogo Meio estressante Aí Esse Esse aqui é o mascote Toda vez que eu vou Fazer Fazer o PEC Eu costumo Colocar eles Pra poder Ver Se dar uma sorte E Geralmente Quando eu tirei O Rummenig Com dois dias De 600 Tava esse gato Aqui Do lado Aí tem os outros Mascotes também Os outros estão guardados Ali Mas esse aqui É o nosso mascote Do PEC Esse é o mascote Principal É O que que acontece Tem um mercado Aqui perto de casa Já viu aquelas máquinas De pegar o sim Então eu chegava Do trampo Mano Aí ia lá Pra comprar Chegava do trampo Aí às vezes Eu ia comprar Uma cerveja Pra tomar a noite Comprar Um salgado Alguma coisa assim Aí sobrava Um trocado As moedas Falei Ah vou jogar Essa porra Aí joguei E comecei a pegar E comecei a pegar Esses bichinhos E deu na minha ideia De trazer Vou trazer um mascote Pra live Pelo menos Pra interagir Durante o PEC Aí tem esse aqui Tem mais uns três Lá Esse aqui é do PEC São os mascotes Nosso aí do PEC Caraca Caraca Mas tu conseguia pegar Naquelas máquinas Fala que aquelas máquinas É um roubo Do cara Eu nunca consegui pegar um Já até desisti Conseguia pegar Cara Ah eu Eu esperava lá Quando mexia Né cara Eu ficava lá Esperando os caras Jogar e errar Que quando eles iam E erravam Eu ia lá Jogava e pegavam Mas assim A cada cinco jogadas Eu conseguia pegar Um boneco desse Gastava aí um Era Dois contos Né pra tu Pra tu pescar Esses bonequinhos aí Aí eu chegava lá E botava uns dez contos Lá A cada dez contos Eu pegava um Tinha vez que eu pegava dois Aí depois Depois que eu peguei Cinco Eu tenho cinco mascotes Que aí eu parei Aí eu falei Ah não vou jogar Mais essa porra não Comia de Então galera Esse Gatinho Nutella dele aí É por causa do speck É pra trazer sorte Eu tenho que arrumar Um Nutellinha desse aí também Pra ver se me traz sorte Porque eu tô azarado Pra caralho Então continuando aqui Né mano Você disse que Criou o canal Há quatro anos Né É isso Isso Tem quatro anos Aí tá 2014 Aí mas Eu comecei a fazer live Mesmo aí Foi Tem uns quatro anos atrás Entendeu Mas 2020 mais ou menos Isso É Eu gravava e colocava Eu não fazia live Assim Live mesmo Eu comecei a fazer Tem uns dois anos Mas é Conteúdo dentro do canal Tem uns quatro anos aí Que eu Que eu movimento Esse canal Com conteúdo Boa Aí tu colocou aqui o sobre Seja bem-vindo Canal destinado É eFootball24 Já tem que mudar Depois tu muda EFootball24 Mais outro jogo Live sempre Às Onze Onze E à noite Às sete Se inscreve Vem conferir Boa Boa Tá certinho aqui Já tem 1243 Conteúdos Que aqui junta tudo Live Vídeo Shorts Junta tudo aqui E tá escrito aqui Que você tem Twitch também Cara Tu faz live na Twitch Então Eu fazia live lá na Twitch Comecei a fazer live lá Aí queria virar parceiro lá Mas não consegui Que lá o público é muito pouco E mesmo que tu chame Mesmo que tu chame A galera do YouTube A galera vai E não fica Entendeu A Twitch é complicado Pegar público Na verdade Foi assim Eu criei a Twitch Não foi nem pra jogar EFootball Porque Eu criei a Twitch Pra trazer outros jogos Mas aí eu ia lá Colocava um jogo Ficava uma pessoa Não escrevia nada Entendeu Aí mandava o link A galera não vinha assistir Aí eu parei de fazer Desanimei da Twitch Entendeu Desanimei Porque não Não dá público lá Não é igual o YouTube Assim que tu Tu pega Faz assim Do nada Aparece uma pessoa Que tu não conhece Aí tu faz amizade Na Twitch Não sei por que Não acontece isso Eu também Eu também tentei na Twitch Eu tenho até Acho que 7 mil seguidores lá O público até ia Pouca gente Mas assim Metade do público ia Eu tava com 500 pessoas na live Ia pra Twitch 250 ia Mas eu achei que até Matéria Financeiramente Mano Na Twitch É ruim Assim Pra mim Na minha opinião Pelo que eu fiz Porque lá eu tava com Mais de 60 subs Pra tu conseguir Pra tu conseguir 250 reais Caraca Tu tinha que fazer Eu fazia mais de 40 horas por mês De live lá Tinha mais de 60 subs E era ruim de conseguir Era complicado Além de ter muito comercial Apesar que o YouTube Tá ficando igual Também comercial Tá tendo comercial Pra caraca No YouTube Tem vídeo que eu vou assistir Ou live Que entra 5 comerciais De uma vez Não dá pra tu pular É complicado E Instagram Aqui teu Instagram Também Você É Instagram Pessoal Ou Instagram Do canal Não Esse é o Instagram Pessoal Eu não movimento muito O meu Instagram Eu tenho E coloquei Porque a galera pediu Mas eu não Eu não movimento muito Deveria Deveria movimentar Postar link Igual a galera faz Mas eu fico mais Aí mesmo Os links meus Que eu posto Das lives São no No WhatsApp Às vezes eu posto No Facebook Entendeu Mas eu tenho Também o Instagram Tá o link do Instagram Tá o link da Da Twitch E o Instagram É bom mano É igual Você compartilha o link No Facebook No WhatsApp Se for possível Compartilha no Instagram Também mano Compartilhamento Nunca é ruim Se vier uma pessoa Do Instagram Você já tá no lucro Duas Três Porque se você Depender Exclusivamente A notificação Do YouTube Você tá ferrado Porque o YouTube Ele também Pra notificar É meio Meio complicado Não notifica todo mundo Não adianta o cara Ter sino ativo E O YouTube Ele notifica Quando ele quer Então é sempre bom Você Usar o Instagram Também pra poder Notificar das suas lives Ainda mais que tu tem aqui As As thumbzinhas A maneirinha que tu tem Não sei se tu me segue Lá no Instagram Eu posto A thumb E o link da live Querendo ou não Vai um pessoalzinho Pelo Instagram também Acho que é Legal você Aproveitar o Insta Também É Eu vou começar A movimentar o Insta Postar os links Lá também Porque Eu faço mais Mesmo pelo WhatsApp E no Facebook Tem uns grupos Ali de Facebook Também que eu boto O link da live Mas é Pela essa dica tua E é bom mesmo Eu começar a movimentar O meu Insta Lá Pra poder Tentar trazer Pelo menos Um público novo Isso aí Então já vimos aqui Vídeos Lives Vamos pra parte Dos shorts Rapaziada Ele posta aqui Jogo dos Erros E futebol Rapaz Tu ficou com Quer dizer que tu ficou Com a rodinha preta Aqui Tirei duas Tirei aí Foi O pack aí Que veio Dois jogadores Eu postei um short Caramba aí Rapaziada Vocês vendo aqui No canal da Pestube A rodinha preta dele Olha lá Foi uma vez só Que eu consegui Essa cagada aí Caramba Uma vez só Que eu consegui Essa cagada aí Vamos ver O que vai vir Não vou falar não Caralho Van Dijk Que isso Lá mitada Tem nome Igual tu fala Vamos ver Quem vai ser O outro Vamos ver O showtime Que cagada Que cagada Uma vez só Também Que eu consegui Isso aí Nunca mais Veio essa Bola preta Uma vez só O Saka É O Saka Ó Ele mesmo Nem uso Nem uso mais Essa cartinha do Saka Só o Van Dijk Caramba Eu fiz um short Tá certo É isso que eu tô falando Pra tu Aproveita Poderia ter feito Um vídeo também Se tu quisesse É porque o short É mais fácil De fazer Mais simples Mais simples Tem aqui Bastante visualização Aqui De shorts Esse é o do Futebol O cara Só as visualizações De shorts Aqui Do Futebol É boa Mano 6.700 5.000 Ó Ó Tá bem Cara A média Era de 5.000 A 10.000 Aí depois Começou a cair Começou a cair Pra 500 Não sei se Não tá tendo Mais relevância Pra plataforma Esse tipo de conteúdo Tanto que Eu já dei um tempo Tenho um bom tempo Já que eu não acho Deve ter um mês Ou dois Que eu não faço Esse tipo de short Mas preciso voltar Eu tenho esses shorts De pausa Mas todo mês Eu apago eles Porque o Visual do teu canal Fica muito feio Entendeu? Essa é o Fala Pode falar Pode falar Então aí O que que acontece Eu faço esses shorts Mas o que eu falo Pra você Isso aí não é bom Tu fazer pro teu canal Não é bom Eu faço pelo lucro Pelo lucro Porque por mês Aí eu tiro De 14 a 20 dólares Aí é o que me ajuda É o que me ajuda A fazer o saque do YouTube Por mim Eu nem fazia isso Eu faço mais Pelo lucro financeiro Entendeu, DR? Isso daí Isso daí Deixa o visual Do teu canal Muito poluído, cara Eu não aconselho Ninguém a fazer Esse tipo de conteúdo Aí Eu faço mais Pela grana Entendeu? Não, tá certo É, cada um sabe Onde calaperta, mano Mas é aquilo também Você disse que todo mês Tu apaga, né? Tu faz e apaga Faz e apaga De repente é por isso Eu tenho quase certeza, mano Que caiu a retenção Dos seus shorts aqui Do eFootball, mano Entendeu? Justamente por esses shorts aqui, mano Você tava vindo com um número bom, mano Tava vindo tendo números bons Aí tu começou a apostar esses shorts, mano Aí quebra a retenção dos shorts Do eFootball, mano É... Tá vendo aqui, ó 13 mil 5 mil 2 mil 1.800 5 mil 9 mil Você é um tipo de shorts Que traz bastante visualização Ajuda no teu Nos seus ganhos aí, né, mano E traz muito inscrito também Muito inscrito mesmo, mano É... Sobre o visual do canal, mano Eu acho que é até o de menos, cara Eu acho que é até o de menos O problema Maior pra mim Assim, claro É a minha opinião É trazer inscrito fantasma, mano É... Porque é igual Ó, você tá com 44.600 Infelizmente esse público Não vem assistir sua live Porra, mano Se viesse assistir suas lives E seus vídeos, mano Seria top, mano Tu imagina Porra E tá, ó Lá em cima Eu acho que o maior problema É o público não vir, mano Você tá com 42.600 Porra, eu na minha época Que eu tinha 40 mil 45 mil inscritos, mano Porra, eu tinha 200 300 pessoas na live, mano Mas é por quê? Porque era o público Que vinha de vídeo Vinha de live E na época não existia shorts ainda Mas É o tipo de shorts, né Que te ajuda financeiramente Como você falou aí Te ajuda a A bater as metas Eu acho que você Ganha por aqui Mas perde por aqui também Cada um sabe Onde seu calo aperta, mano Entendeu? É, então Eu faço Eu faço esses shorts aí É visando mais o lucro Porque É... Se tu chegar uma certa data ali Tu não bateu 100 dólares O meu é 100 dólares 100 dólares É isso Pra fazer o saque Se tu não bater, mano Tu leva mais uns dois meses Porque o Google Adsense Ele segura ali O teu O teu ganho financeiro Então eu faço Não aconselho ninguém A fazer esse tipo de conteúdo E pior ainda Pior que tem uma galera Que vai pelo pior 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 caminho ainda Que é pegar de outras plataformas E trazer pra dentro do canal Isso daí É... 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 Derrubou vários canais Derr Vários canais Se você for querer fazer isso Cria teus próprios shorts Não pega do YouTube Não pega do TikTok Entendeu? Teve uma vez que eu quase perdi o canal Por causa disso Derr Eu era leigo no assunto Né? Tava começando Tava aquela febre Tanto que Eu recebi notificação Aí conversei com o proprietário Depois disso aí Nunca mais Esses aí são todos Eu que crio Entendeu? Mas o meu aí Que eu tô te explicando O meu é pelo ganho financeiro Esses inscritos Que vêm desses shorts Aí são fantasmas São o algar É o algaritmo do YouTube ali Que joga ali Mas não chega pra assistir a live Mano Infelizmente É isso aí Não chega, mano Infelizmente não chega Não aconselho ninguém A principalmente trazer do TikTok Achando que Que tipo Ah, veio do TikTok Dá ruim Porque o TikTok Ele tem uma Ele tem um convênio Com o YouTube Que esse conteúdo Que vem do TikTok O algaritmo consegue ler Que ele tá vindo Que tá no YouTube Que você tira do TikTok Tu corre o risco De perder o canal, mano Teve um colega aí Uns três aí Eu dei sorte Era pra esse canal meu Ter caído, der Porque Era um cara lá da Alemanha, mano Eu peguei o short Do cara lá da Alemanha Caralho Aí É Eu tive que conversar com ele Por e-mail O nome dele é Forzismos Ele tá com um milhão De inscritos Aí Mas Mas aí eu peguei Conversei com ele Falei Pô, mano Desculpa Eu não sabia E tal Tirei do TikTok Aí tive que Traduzir Que ele tava Conversando em inglês Aí o que sirva Eu pude exemplo Falei pra galera Não peguem conteúdo Do TikTok Pra jogar no YouTube Achando que não vai derrubar Que o canal cai Tá Canal cai Eu dei sorte 9 notificações Aí eu recebi Caraca 9 Tu deu sorte mesmo 9 9 Se 3 aí te dá strike Tu perde, mano Exatamente 3 tivesse Só foi notificação Porque se os caras fossem ruim Te desse strike Tu tinha perdido o canal, mano Então aí, ó Fica de aviso pra galera Fica de aviso pra galera É Tem outra coisa, né, cara É Você ainda tá apagando aqui Você disse Passa um mês Estou apaga Até porque quando você conseguir Os 100 mil inscritos Se você tiver com isso aqui No teu canal Tu não recebe, mano A placa E nem o verificado Entendeu? É uma coisa que o YouTube Eu acho que ele tinha que explicar O motivo, mano Acho que era uma coisa Que o YouTube tinha que explicar É O motivo De não receber a placa De não receber o verificado Se o YouTube Não dá a placa E não dá o verificado É porque tem alguma coisa errada Eu acho É achismo meu, der Achismo meu Eu acho que é porque Não é do nicho do teu canal, né, cara Tipo assim Tu pega aí O cara tá fazendo eFootball Aí bota esse short de pause aí Não é do nicho do eFootball Não sei se você concorda comigo Não, eu acho que não Sabe por causa de quê? Porque se fosse assim Vamos lá Você traz eFootball Se você trouxer Atleth of Us Tomb Raider São nichos diferentes também, mano Você vai pegar a placa Você pega Eu acho que não tem a ver com isso Eu vou passar a dica pra você A mesma coisa que eu passo Dica pra galera Que vem aqui e posta Isso aí, mano É... Pra não quebrar seu canal Mais do que já tá quebrando Aqui, né, mano Pelo número de inscritos E número de visualização Por que tu não cria um canal Só disso, mano? Entendeu? Eu acho que de repente É porque pra monetizar Vai demorar um pouco, né? Tem isso também Vai demorar pra você conseguir monetizar E esse canal aqui Ele já é monetizado Eu até Até entendo Mas pra galera Que tá começando agora, mano É... É ganhar um dinheiro Quer... É... Conseguir a plaquinha do YouTube Porque hoje com isso aqui A placa do YouTube tá fácil, mano Tá fácil Tá fácil você conseguir a placa do YouTube De 100 mil 1 milhão Tá fácil você conseguir com isso aqui, mano É... Quer só fazer isso aqui Você vai pegar bastante inscritos Você vai pegar bastante visualização, mano Você vai ganhar a grana, né, mano? Que igual você falou aí Pô, ajuda você a... A... Receber a grana do YouTube Mas... Não vai ganhar a placa Se você não apagar É isso que eu queria que o YouTube explicasse O motivo De você Não ganhar a placa E não ganhar o verificado Se você tiver com isso aqui, mano Então, fica de aviso aí Você quer passar mais alguma dica pra galera Sobre... Sobre isso Sobre o desafio do pause Não, é... O que que acontece Esses vídeos de pause aí Pra quem faz Eu sou produtor do meu conteúdo Eu não pego de outro canal Isso aí dá um trampo do caralho fazer, der Dá um trampo Dá um trampo Tu tem que colocar a foto ali Certo, entendeu? O movimento ali Onde vai estar o erro Antigamente eu fazia o desafio do pause Esse meu aí é jogo dos erros É jogo dos erros O desafio do pause Eu não tenho feito mais não Porque não tá dando muita visualização Mas a dica Só pra finalizar É essa, galera É... Eu igual eu Eu tô errado de fazer isso aí, cara Eu tô errado Eu não aconselho ninguém a fazer Eu faço Eu futuramente Eu pretendo parar, mano Eu faço mais Pra poder bater a meta dos 100 dólares Se não fosse isso daí Quando eu começar a fazer vídeo Pro canal Eu vou abolir isso daí, entendeu? Fica a dica pra galera Não peguem Não tragam de terceiros Esses conteúdos Se tu quer fazer Tu quer ter uma grana Faça o teu próprio conteúdo Não pegue do TikTok, entendeu? A dica Só essa dica aí pra galera mesmo E o problema é que Quebrou a retenção Dos teus shorts de eFootball, mano Esse que foi o problema Mas aqui É... Os shorts de eFootball Como você joga aí do PS5 Como é que tu fazia, mano? Pra tu postar um shorts É... Através do Android Do celular Tem um... Quando tu coloca ali É criar vídeo Aí tem uma parte ali Que tu consegue pegar A parte da live E criar Os shorts ali, entendeu? Através do próprio celular Que é... Como o meu tempo Era corrido Eu ia assim Na minha live Pegava a parte De alguma coisa Que acontecia bizarra Um zagueiro desligando É... Sei lá Um gol de falta Que eu fazia bonito Aí eu ia Pegava do próprio celular E fazia E fazia esses... Esses... Esses shorts de pausa Aí É short de golzinho Aí Do próprio... Do próprio... É... Do próprio... Pelo próprio Android Caramba, legal aí Pra galera aí Que quer fazer Dá pra fazer aí Pelo próprio Android, mano É... Comer Usar mais O meu time Tá muito bom Muito bom Qual era aquele Mbappé ali É qual? Aquele que tu colocou Ele era o... Era aquele... Aquele POTW Sabe? Que jogava na ponta Hum... Sei Isso De vez em quando Eu uso ele ainda, cara Na minha conta principal Eu acho que o melhor Mbappé que veio até hoje Foi esse POTW aí Acho que ele jogava De LMD, né De meia de ligação MLD MLD Meia direita Ele jogava de meia direita Eu acho que ele fez Mais de mil gols já Esse Mbappé Ele era muito bugado Bugadão, mano Bugadão mesmo Todo Mbappé é bugado, né, mano Mas hoje em dia Com as cartas que tem aí O Mbappé Se não for aquele Mbappé Showtime 104 de overall Já tá ficando ruim De você Eu desconfio Eu desconfio Que futuramente O Konami deve trazer Um Mbappé 2 ímpeto ainda Ai, vai Com certeza Atrás Com certeza Atrás Agora vindo aqui Pra parte principal Aqui do teu canal, mano É... Você não coloca nada aqui Só coloca os membros, né Que ele já tem aí É... Membro no canal dele Tá, rapaziada Ele gosta de receber Membro no canal dele Quem quiser aí Fortalecer com um membro No canal do Tio Metal Aí, ó Ele tem aqui O plano de membro Você só coloca Aparecendo os membros E os shorts, mano É... Por que que tu não coloca Lives Última... Porque isso aqui É o YouTube que coloca Pra você é o YouTube Por que que tu não coloca aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu te mostrar aqui Igual é no meu, mano No meu aqui, ó Eu escolhi um vídeo Pra deixar aqui Entendeu? Quando tu entra no canal Vai aparecer o vídeo Que eu escolhi Isso aqui é o YouTube Que coloca Aí aqui, ó Vídeos Lives Entendeu? Aí aqui Uma playlist Que eu escolhi Coloquei aqui A playlist de tutorial Os vídeos de maior sucesso Do canal Ou lives Também Mais playlist Aí aqui Todas as playlists Que tem aqui, ó Eu tenho um canal Você tem canal secundário Ou não? Só o teu principal mesmo Não, não tenho, D.R. Eu pensei Eu pensei até em fazer um Como a gente tava Conversando antes Eu pensei até em fazer Um canal secundário Mas é... Ele não gera renda, né? Se tu tem que mudar Colocar Número de documento De terceiros Aí eu vi muita burocracia Em cima disso Aí eu resolvi Eu resolvi não fazer É, eu resolvi Mas eu Quase que eu fiz Um canal secundário Pra não misturar o nicho, né? Dos outros jogos Que eu trago Aí foi Isso daí que me Que me desanimou, né? De não Tu não poder usar O mesmo número de documento Tu só consegue gerar Uma renda Através de um número De documento Se eu fosse fazer Eu teria que usar O documento de terceiro Aí ia dar muito trabalho Aí eu resolvi, entendeu? Eu vou te falar Ah, eu Não lembro como é que eu fiz Na época, mano Com o meu canal secundário Eu coloquei Pra receber Tudo junto, mano No meu Igual, nesse meu canal secundário Eu não preciso bater 100 dólares Entendeu? Se eu bater Se eu bater Por exemplo 50 dólares No meu principal E 50 dólares aqui Juntos e 100 Deu saco? Ah Eu não lembro como é que eu fiz Foi assistindo vídeo no YouTube Depois tu dá uma pesquisada nisso, mano Porque Até pro teu desafio do pause aí Pode ajudar Você fazer um canal só disso Entendeu? Mas isso também Agora que eu lembrei Eu só consegui Porque esse meu canal Já era monetizado Tem que monetizar primeiro Sendo monetizado Você pode juntar os dois AdSense, mano E um só É mesmo Não sabe Pô, aqui É uma dica boa Que você me deu, hein Cara Vou ver se eu Vou trazer outros jogos Aí vou ver se eu faço um secundário Porque pra mim Pra mim Pelo que eu li lá As diretrizes do YouTube É O número de CPF Ou CNPJ Só pode gerar uma renda Aí eu imaginei Falei Pô, se eu for criar um outro Aí eu vou ter que monetizar os dois Entendeu? Aí Entendeu? Por isso que eu Monetizar Tu vai ter que monetizar Tu vai ter que conseguir a meta Pra monetizar Aí tu monetizou ele Tu vai receber pelo seu CPF Lá da tua conta Pode juntar as duas As duas rendas, mano É o que acontece aqui No meu secundário Eu posto Agora que eu tô postando mais coisa Mas eu postava pouca coisa Ah, eu conseguia 5 dólares, mano Juntava com o meu principal Entendeu? Sempre junta Sempre junta Boa dica, hein, Derck Você me deu Eu não sabia disso, não É, depois tu Tu dá uma pesquisada, mano Aí tu tenta Fazer isso Pra ficar mais bonitinho aqui Organizar teu canal aqui, mano Outra dica Ah, pode falar Não, pode falar Não, porque Essa parte de cima aí É o próprio YouTube Que você colocou aí Aí se tu sai Passa uns 5 minutos Ele coloca um outro link De live aí Isso Isso daí é automático Essa parte aí Isso aí Toda vez que aparece Pra você É automático É igual o meu aqui Pra você aqui É o YouTube Agora de resto aqui É tudo você que organiza Tem aqui os membros Os vídeos Transmissões ao vivo Isso aqui é tudo você que organiza Tá vendo? Aí se tu quiser colocar Canais parceiros Aqui você coloca Aí eu deixo os shorts Aqui pra baixo Os shorts ficam aqui Aí você organiza Do jeito que tu quiser Se tu quiser que os shorts Apareçam primeiro aqui Você coloca os shorts Aparecendo primeiro Tudo é aí na configuração É Do seu canal, mano Acho que ficaria bem legal Aqui pra chamar mais a atenção Outra coisa Que eu não sei Se você já fez Você já configurou Pra você receber raid, mano No caso invasão Sim, sim O meu canal é configurado Pra receber raid Às vezes eu mando Às vezes Você mesmo uma vez Mandou uma raid pra mim Não sei se tu tá lembrado Só que Foi na época Que tava com problema No servidor lá E travou tudo Entendeu? Que lá, merda Você tinha me mandado Uma raid Acho que com 200 Ou quase 300 pessoas Aí aquela bolinha branca Lá começou a girar, mano Aí falou Que tinha Mas eu consegui Consegui Fazer a live Mas é um Pouco de pessoas Lá saíram, né Porque tem muita pessoa Que não tem paciência, né Até entendo, né O cara chega ali Quer ver Aí, porra Tá travando a parada Mas foi por causa Do servidor, cara Daquela vez O servidor do Do eFoot Botava muito ruim, cara Aí me sacanejou Que É brabo Agora falando De futuro, cara O que você pretende aí O futuro do seu canal Tem alguma coisa em mente Melhorar conteúdo Igual você falou O que você tem em mente Então O objetivo meu maior É investir futuramente Comprar um computador Dar uma qualidade De audiovisual Melhor Para o meu público Comprar um microfone Estou querendo comprar Um microfone novo também Embora esse headset Aqui também seja muito bom Do PS5 Mas é Comprar aí Um PC Dar uma qualidade melhor Para ter uma LivePix Entendeu É investir no canal Investir Até outra dica Aqui para você Se você quiser ter O LivePix Pelo PS5 Você pode também Pode ter Só não vai aparecer na tela E o que você vai ter que fazer Você vai ter que pegar O seu celular O cara mandou o LivePix Aí você bota Perto do microfone E vai sair o áudio do cara A mensagem do cara Dá para configurar, mano Cria o LivePix Não vai aparecer na tela É igual o meu Aparece na tela lá Não vai aparecer Mas você vai conseguir Mexer pelo seu LivePix Pelo seu celular Aí você bota Fulano doou 10 reais Aqui E falou o seguinte Aí tu aperta aqui Bota perto do teu microfone Aqui Vai sair na live, mano Você configurar O LivePix também, cara Dá para Dá para você fazer Eu vi aqui Que você também Foi mais um dos caras É E testou aí, cara E jogou O Eiffel, cara Conta para a gente aí Sua opinião O que você achou Sua opinião Sincera Sobre esse novo game de futebol Que lança esse mês Para quem comprou, claro A pré-venda O que você achou aí do Eiffel, mano Tem futuro? Não tem O que tu achou aí? Então, Derr Esse Eiffel aí É até uma coisa engraçada, né, cara Que Eu sou praticamente Da Old School do EFootball, né, cara Então Geralmente Não vou negar para você Que eu sou o fanboy do jogo, né Aí O EFootball, cara Eu estava jogando, cara Eu estava ficando muito estressado Com o servidor Boneco desligando Live caía E aí, cara Eu falei, cara Eu vou dar uma chance Para esse UFL aí Aí muita gente Ah, isso aí é um fifinha Isso aí é uma cópia do FIFA Aí eu falei Não, vou jogar essa porra, mano Vou jogar Vou testar Aí testei, né Aí testei Fiz o primeiro jogo Não gostei Aí eu falei Ah, cara Essa gameplay aqui não está me atraindo muito Aí eu comecei Eu falei Vou jogar dez jogos Falei Falei na minha mente Falei Vou jogar os dez jogos Se eu não gostar Nunca mais eu jogo A partir do quinto jogo Eu comecei a gostar, cara Aí comecei a entender bem Como é que funcionava A mecânica do jogo É A transação A forma de transação Aí aquilo começou a me prender, cara Eu falei Porra, cara Aqui para tu Contratar um jogador É difícil No eFootball Basta tu logar Basta tu logar lá Que aparece Me bater Messi Aí eu comecei A ver a dificuldade Para trazer os jogadores Aquilo começou a me prender, cara Aí eu falei Aí eu comecei A partir da segunda beta Beta 1 Eu não joguei, não Aí a galera Uns do canal gostou Outros não, né Tem rejeição Tem os prós E tem os contas Teve uns que me apoiaram E teve outros que falaram Se você trazer o FL Eu não vou assistir Mas tem o canal Falei, não Beleza, mano Deixa eu ser feliz um pouquinho Aí comecei a jogar o FL Cara, comecei a gostar E tanto que eu já até Comprei a pré-venda Infelizmente, né O jogo não veio Mas eu Depois Como eu comecei A jogar o jogo Ver como é que funcionava O sistema dele A gameplay dele No começo Eu me estranhei Aí depois eu comecei A gostar Falei, não A gameplay O único ruim O único contra Que eu tenho desse jogo Era os gols de cabeça Todo gol de cabeça Pá, gol de escanteio Eu não sei se eles arrumaram Não sei se eles arrumaram Mas é um jogo Que eu vou trazer Cara, é um jogo Que eu vou trazer Que me Cara, o servidor Dá de 10 a 0 No da Konami Mil É, um milho Da Konami Entendeu? Um milho Pra quem é fanboy aí Foda-se Entendeu? Mas o que eu tô falando aqui É verdade Joga a porra do jogo Joga o jogo Que vocês vão ver O que que é Não adianta você Tirar uma Ah, o tal cara Falou Joga o jogo, irmão Joga que tu vai ver A diferença Entendeu? Mas é um jogo Que tá na pauta De eu trazer sim Tanto que eu comprei ele Na pré-venda E dia 28 Eu vou tá trazendo ele No canal aí Firme e forte Um jogo que me dá Muita paz e tranquilidade De jogar, mano Diferente do EFootball Eu não vi uma vez O boneco desligar Entendeu, Derr? Não vi uma vez O boneco assim Parou sozinho É, tu entra ali Tem como tu escolher Se o cara parear Na tua live Tem como saber ali Ah, eu quero jogar Que esse cara não quer Tu vai lá e tira No EFootball Não tem como Tu tira apareamento Entendeu? Então, Derr Aí a outra parte Também do Do EFL Que eu vi lá Que tem como tu Aceitar se tu vai Enfrentar o adversário Ou não Já no EFootball Ali fica céu aberto Né, mano Tu vai jogar É cara que pareia Na live Aí ganha Vai te perturbar No chat Tem adversários Aí que já são Corriqueiros Né, cara E eu futuramente Quando eu comprar O meu PC gamer Aí eu pretendo Botar essa tela Antipareamento É um É mais uma É mais um Um pró Aí da Da Strikers Aí da UFL É você poder ter a opção De aceitar O teu adversário Ou não É igual ali, ó Aqui eu dei pause Aí no vídeo, ó Antes de você Aceitar Tá ali, ó Tá você SE Bronze Bruno Bronze Se você conhece A ID já Você vai e recusa Recusa Já no EFootball Não tem isso, irmão Já apareceu lá, ó Aceitou Já era, mano Já era sem você Poder ver É um ponto positivo demais Também É... Dia 28 Eu também vou trazer O EFL aí no lançamento Eu concordo com tudo Que tu falou, mano É uma gameplay diferente Não é uma gameplay Que eu vou falar pra você Que me agrada Nós somos EFootball, né, mano Em matéria de gameplay Eu prefiro a gameplay Do EFootball Mas Eu não acho a gameplay Do EFL Injogável Igual eu acho A do EA, mano Do EA eu acho Uma gameplay Injogável É... E é como você falou também O principal É a dificuldade, mano Em você contratar um jogador Você tem que ficar ali Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando E isso, querendo ou não Te prende, né, mano É, e sem falar também Que até ali Ali tem os jogadores Tu tem que saber administrar, né Porque os jogadores cansam Aí tu pensa assim Ah, vou contratar um jogador Mas aí se tu contratar um jogador Tu vai jogar com o time todo cansado Aí é uma coisa Que é meio que matemática Pra tu montar o time, né Aí tem jogadores também Lá por empréstimo, né Tu pode pegar jogadores Por empréstimo E dificulta bastante, cara É isso que eu achei O melhor Só a beta Dessa UFL aí já Pra mim já gerou mais conteúdo Do que todo o EFootball Toda essa atualização semanal Que vem do EFootball aí Essa dificuldade aí Que me prendeu No jogo Não esprendeu Acho que prendeu todo mundo Todo mundo que tentou Jogar Outra coisa que tu falou Que é perfeito aí É Ah, pô, fulano Falou que é ruim, mano Testa você e você Tira suas conclusões Como você mesmo também falou Jogou uma partida, porra Não gostei, mano Aí tu colocou o que na tua mente? Porra, vou jogar umas 10 Pelo menos, mano Nas 10 que você jogou Você já se habituou ali, mano Já viu que era uma coisa diferente Se você tivesse jogado só uma E tivesse parado Tinha desistido, mano Tinha desistido É que eu falo pra galera Eu tenho um grupo de WhatsApp Lá também Que eu posto os links Aí teve um amigo meu lá Que falou Pô, o EFL lá Tu jogou? Aí eu falei Pô, joguei Pô, achei maneiro Falei Pô, joguei esse jogo aí Não gostei Aí eu falei Quanta partida tu joga Eu falei Eu joguei umas 12 Não tem como tu tirar a conclusão, mano Não tem como tu tirar Joga umas 10 aí Vê, analisa Como é que é a mecânica do jogo Que tu tem quase certeza Lógico, a gameplay, cara Tem algumas coisas ali Que tem que melhorar na EFL Mas só o respaldo Que a empresa dá, mano Eles respondem Tudo que Eu tenho eles lá no Instagram Todas as mensagens Que eu mandei pra eles Eles me convidaram Pra fazer esse teste Infelizmente aí Eu não tive tempo Não tive tempo Pra estar fazendo Esse super teste E também Tem uns amigos meus Que estão fazendo Participando desse super teste Da UFL Ajudando no desenvolvimento Do jogo Passando feedback Positivo e negativo Acerca do jogo Mas infelizmente Eu não obtive tempo Pra poder estar participando Desse teste aí Como o meu tempo é corrido O trabalho Aí tem que dar conta Do canal também Aí eu gostaria muito De ter participado Mas assim Acerca da UFL É a equipe Das strikers A parte de marketing deles De comunicação Com o consumidor Na minha opinião Com todo respeito Bota os japoneses Da Konami No chinelo Entendeu? É isso que eu vejo Da parte deles Eles tem um interesse É muito Muito grande Em poder ouvir O público Pra saber Como é que está o jogo Eu creio que eles Não tenham lançado O jogo aquela vez Por algum motivo Que eles não quiseram Passar Algum motivo Quiseram desenvolver A mecânica do jogo Tanto que Como está tendo Esse teste aí Eu creio que Seja pra isso Ela está fazendo o teste Pra poder trazer O máximo possível Pra galera Que vai jogar É cara Eu também tenho conhecidos Também que estão testando E estão elogiando muito Elogiando muito Esse teste Que eles estão fazendo Eu também não fiz Por falta de tempo Também Porque Você não pode Trazer conteúdo Daquilo ali E quando eu estou aqui Jogando é pra criar Conteúdo E por isso que eu Também não trouxe Cara Tio Metal Mano Quero muito agradecer A tua presença Obrigado por aceitar O convite Tem alguma coisa Pra falar pra galera Não Eu quero agradecer A oportunidade aí De você estar Cedendo esse espaço Pra mim poder Estar trazendo Estar trazendo Sobre o meu canal E falo pra todos Que vêm aqui Já vieram bastante pessoas Aproveitem Aproveitem este momento Que é um momento único De você Estar trazendo Informação Sobre o teu canal E Pô Foi um prazer Ter essa resenha Contigo aí E Pô Valeu mesmo Agradeço de coração Aí Sempre quando dá Eu tô te assistindo Lá também Às vezes acompanho Lá O podcast Que vocês fazem Também lá no sábado E Pô Foi um prazer Ter participado Da ideia Agradeço a Deus Em primeiro lugar E te agradeço Também Pela oportunidade De estar falando Sobre o meu canal Obrigadão mesmo De coração Nós que agradecemos A sua disponibilidade Pra poder participar Galera Não esqueçam O link do canal dele Tá na descrição Do vídeo Vai lá Se inscreve Lá no canal dele Faz live um dia sim Um dia não Normalmente Na parte da tarde Quando não é na parte da tarde É ali umas sete horas da noite Então quem puder Se inscrevam lá Que vocês Não vão Se arrepender Tá mano Sobe o like aí também Tio Metal Mais uma vez Muito obrigado Irmão Muito obrigado Pra você E pro gatinho Nutella Que fica aí do teu lado O pé quente Da história Tamo junto Sempre Tio Metal Obrigado 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 Um abração Galera E tchau Tchau Valeu Derrizão Fica com Deus Valeu Valeu